E aí folks! E pra você que chegou de mochila agora Nós estamos aqui no Westminster Pier E vamos te levar pra uma aventura de barco aqui Vamos fazer uma aventura no boat Vem com a gente! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram? Não se esqueça de se inscrever no canal, curte aí, compartilhe. Valeu.